Música 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 Aleluia Música Música Josué Eu sei com a gente É pouco do outro Assim como eu fico bem E eu sei com você Josué Andar na cama É pouco do outro O seu divino é pouco longe Dois nós nós E ele fazê Fazê Josué Passa o dia Josué Samsung 3. Alison Samsung 3. Alison Samsung 4. Alison Samsung 3. Alison Acha que a mulher cai Agora é que a mulher cai Enquanto você canta No tempo dela vai Acha que a mulher vai marir Enquanto você na mulher é vir A mulher começa a subir E desce na vitória A glória é que a mulher Acha que a mulher é vir Enquanto você na mulher é vir Enquanto você na mulher é vir Enquanto você na mulher é vir E desce na vitória A mulher é que a mulher é vir A mulher é que a mulher é vir Enquanto você na 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 mulher é vir A mulher é vir A mulher é vir A mulher é vir Amém. Vem até a murada, vai Enquanto você canta no tempo da alemã Levanta a mão assim, vem a glória Vem assim, meu amigo A murada já caiu, vai Olha a vitória, sai Todo gigante, toda rei Vem até a sua boca Só que a mulher vai Enquanto você canta no tempo da alemã Mas você canta no tempo da alemã Vem até a minha vida, vamos lá Enquanto você canta no tempo da alemã Mas você canta no tempo da alemã Vem até a minha vida, vamos lá Vamos lá Vem até a minha vida, vai Amém.